Intrometido sim, afinal não seria um video show se não fôssemos intrometidos. Hoje a gente faz uma blitz no guarda-roupa de um cantor muito popular. E ele vai explicar o que é o estilo GD de ser Gabriel Diniz. Roda aí. Estão ouvindo essa música? Ó, é invasão mesmo no camarim do cantor Gabriel Diniz que ó, tá à vontade aqui. Tá bem, amor? O nome dela é Jennifer E não é minha namorada Mas poderia ser Mas ó, minha missão hoje aqui é mostrar pra galera o que uma pessoa vaidosa como você carrega na bagagem. Vamos ver agora, vamos? Ei, tô ali aqui quanta coisa. Mas vem cá, eu tava te perguntando, posso falar que você é vaidoso mesmo, né? Pode, a gente gosta de se cuidar, né? O público, o nosso público merece todo um cuidado, todo um carinho. Então cada ocasião a gente tenta usar uma roupa bacana, uma roupa diferente, alegre, passar nossa mensagem. E aqui tá, ó. Isso daqui em homenagem ao Calbi, olha aí, bacaninha. Ele tem homenagem ao Calbi? É, estilo dele, né? Depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, me pintei. Mas assim, eu pesquiso muito filmes, séries, as próprias redes sociais mesmo, eu gosto de estar sempre antenado na moda. E colocar uma pitada minha, né? Minha essência um pouco, que não é muito comportada. É um estilo GD, disse aí, Gabriel Diniz, GD. Mas ela veio me xingando, enchendo o sapo, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí. Aqui chegamos nos pretinhos, pra colocar aí embaixo, talvez. Embaixo desses ternos eu uso, é, esse aqui, ou amarelinho, dependendo da... Aqui os mais básicos, né? Aqui é uma não tão básica na vida. Eu tô todo black, eu tô do básico. E um sapato diferente, um óculos diferente, eu gosto muito de óculos. No palco eu uso... Everybody, everything, everything. Chance. Ai, que lindo! E aqui tem os pisantes, né? É uma parte importante. A gente não pôde tirar ele daqui, na verdade, porque ele tá plugado, é isso mesmo? Esse aí você pode chamar que é um sapato carregado. Esse aqui você usou onde? Você lembra a última vez que você usou? Eu tô usando, assim, eu pego sempre um, eu gosto de pegar uma peça e fica usando até... Até pra se pagar, né, Miguel? Eu entendo, eu entendo. Vai, cortou! E eu só tenho a cara de besta E o pior é que agora Você tem que engolir o choro Gabriel Fashion Week, quer dizer Fashion Day, porque vai ser agora, no dia de hoje. Então vamos. Vamos embora? Podemos? Podemos. Vamos lá, agora. Agora sim, estamos preparados para o nosso Gabriel Fashion Day! Primeiro look. Segundo look do dia todo trabalhado do Rosa, que nome seria esse? Esse aqui é o look serenata. Se você se debater na frente da sua janela com um cantor cantando pra você, músicas românticas, pra cima, alegres, sou de ouro. Mas peraí, essa é a dança romântica? É a romântica. Essa é a romântica. Assim você não queira ver. Qual seria a nomenclatura para esse visual? Esse aqui tá parecendo com a turma do Didi, né? Anota aí, amiga. Didi Mocó aí. Coisa aí. Pisa! Pisa em cima daquele que te dá carinho! Tem uma ousadia, assim, também nas peças, é... né? Íntimas. Íntimas. Eu tô com uma de oncinha agora, mas é brincadeira, não tá com oncinha, não. Ah, você tá enganando a gente? É sebra! Um problema de autoestima não tem aqui, não, né? Sério. Olha, eu queria me perguntar de autoestima do Gabriel Diniz. Maravilhoso. Mas olha, a gente tava comentando aqui, eu acho um respeito aos fãs, né? Você vai num show, você quer ver o seu artista diferente, com uma roupa produzida. É, vai ver igual, vai na padaria, no mercadinho. Não, não, parabéns. Não, tem que colocar um look legal, tá muito. Gabriel, a gente chamou. Mandou bem, manda bem. Obrigada, Marcelo Monteira. Marcelo Monteira, não. Marcelo Monteira. Ainda não. Marcelo, boa pessoa, mas dessa vez foi a Marcela Monteiro.